Oi, eu sou a Eduarda e essa é mais uma Agenda UFG. Com ela você vai ficar sabendo de todos os eventos e serviços da Universidade. O último show da temporada 2021 do Projeto Música no campus acontece no dia 30 de novembro às 9h30 da noite com dois grandes artistas da bossa nova, Wanda Sá e Roberto Menescal. Você poderá acompanhar a live pelo canal oficial da UFG no YouTube, pela TV UFG ou pela Rádio Universitária. Anota na agenda para não perder, dia 30 de novembro, 9h30 da noite. E também no dia 30 teremos o Encontro Laboratório de Educação Matemática, promovido pelo Instituto de Matemática e Estatística da Universidade Federal de Goiás. O encontro acontece 6h30 da tarde e conta com participação da professora Zaira da Cunha Melo Varizo. Você poderá acompanhar a transmissão pelo canal oficial da UFG no YouTube. Não percam! Os egressos da Universidade Federal de Goiás comemoram o seu Jubileu de Ouro ou de Prata. O evento acontece dia 29 de novembro às 20h da noite com transmissão oficial pelo canal da UFG no YouTube. Neste ano, o Jubileu de Ouro será para egressos que se formaram em 1971 ou em anos anteriores e o de Prata para aqueles que se graduaram em 1996. Esses são os eventos e serviços da semana. Não se esqueça de continuar seguindo todos os protocolos de Segundas contra a Covid e a gente se vê em breve. Até mais!